A chuva forte da tarde dessa terça-feira interrompeu os trabalhos de recuperação do viaduto de Hidrolândia na BR-153. Pela segunda vez aconteceu uma ruptura do muro de contenção do aterro causando um desmoronamento de parte da trincheira que fica na pista de baixo. No local foi colocada uma lona para evitar mais infiltração. Muita atenção para você que usa a BR-153 e viaja no sentido Goiânia e Tubiara. Olha só, a rodovia está interditada nessa pista que segue no sentido sul e você fique atento às placas de sinalização. Em fevereiro aconteceu o primeiro desmoronamento, inclusive o trabalho ainda não foi finalizado e já tinham homens trabalhando de novo. No dia da segunda ruptura não tinha ninguém. A Triunfo com Cebra está analisando a área para saber o que aconteceu e não informou quando o trabalho será finalizado. Quem segue no sentido Itumbiara-Goiânia pode passar por debaixo do viaduto em meia pista. Para quem vem pela pista no sentido Itumbiara-Morrinhos não mudou nada, mas volta a insistir. Redobre a atenção e siga as placas de orientação que estão expostas ao longo da rodovia. Redobre a atenção e siga as placas de orientação que estão expostas ao longo da rodovia. Redobre a atenção e siga as placas de orientação que estão expostas ao longo da rodovia. Redobre a atenção e siga as placas de orientação que estão expostas ao longo da rodovia.